História do Brasil 1, texto 8, Segredos Internos, Engenhos e Escravos da Sociedade Colonial, 1550-1835. Página 224 a 246, Os Senhores de Engenho, Donos dos Homens e da Cana. A classe dos Senhores de Engenho. Tão logo ocorreu a transição da extração de madeiras tintoriais ou de outras atividades extrativas temporárias para a agricultura, os senhores de Engenho conseguiram facilmente conciliar sua ocupação com um status elevado tradicionalmente associado à poça de terras. Autores clássicos e medievais ecoaram os sentimentos expressos por Cícero em seu conhecido The Offices. De todas as fontes de renda, a vida do agricultor é a melhor, mais agradável, mais lucrativa e mais adequada ao gentil homem. A posse de vastas extensões de terra, apoiada no controle de numerosos dependentes, caracterizara a nobreza em Portugal. E os colonizadores do Brasil, que estabeleciam propriedades açucareiras, consideravam-se a nobreza da colônia. Em certo sentido, eles eram uma classe social, querendo passar por uma ordem ou um Estado medieval. Novos ricos que almejavam formas tradicionais de legitimação social. Em fins do século XVI, época em que havia entre 50 e 60 engenhos no Recôncavo, a maioria dos senhores de Engenho, assim como a população branca da colônia, como um todo, era nativa da Europa. Para os imigrantes portugueses e um punhado de espanhóis, florentinos e flamengos, a posição do senhor de Engenho oferecia, naquele tempo, as vantagens simultâneas de uma atividade lucrativa e dois atributos do Estado de Nobreza, associados ao modo de vida senhorial. O grande proprietário, rodeado de escravos e agregados e vivendo do produto de sua própria terra. A maioria dos imigrantes que se tornaram senhores de Engenho, casou-se no Brasil. Dos 50 desses proprietários, identificados por Gabriel Soares de Souza, no final da década de 1580, 24 haviam se casado com brasileiras e apenas 7 com portuguesas. Esse padrão de jovens imigrantes portugueses, que adquiriram um Engenho, graças à sua riqueza, família ou boa sorte, e então casavam-se com brasileiras, continuou a existir na Bahia. Embora caiba observar que, às vezes, o próprio casamento conduzia à posse de um Engenho. A primeira geração de senhores de Engenho da Bahia tinha origens sociais muito menos ilustres do que as apropaladas pelas gerações subsequentes. Se bem que houvessem homens de famílias nobres ou com altos cargos públicos, como Mendes Sá, proprietário do Engenho Sergipe, ou Antônio de Barros Cardoso, filho do tesoureiro régio da Bahia e fidalgo da casa de El Rey. Muitos dos primeiros senhores de Engenho vinham de origens menos eminentes. Talvez um terço dos Engenhos do Recôncavo, na década de 1850, fosse propriedade de comerciantes que haviam facilmente trocado o comércio pela atividade açucareira. Alguns continuaram a exercer as duas ocupações simultaneamente. Um caso típico é dos irmãos Pascoal e Diniz Bravo, que chegaram à Bahia, vindos do porto no início do século XVII. Esses dois jovens comerciantes acabaram por adquirir terras do Engenho Sergipe e passaram a plantar cana e a fornecê-la àquele Engenho como labradores de cana. Tempos depois, Diniz, como alguns sócios, comprou terras na ilha de Cajaíba, onde mais tarde estabeleceu seu próprio Engenho. Os Irmãos Bravo foram citados como cristãos novos na investigação conduzida em 1618 pela Inquisição. Na verdade, era comum haver cristãos novos entre os primeiros senhores de Engenho baianos. De 41 engenhos cujos proprietários puderam ter suas origens identificadas no período de 1587 a 1592, 12 eram de cristãos novos. Os autos de 1618 da Inquisição mencionam 34 engenhos, dos quais 20 tinham cristãos novos como proprietários. Os autos da Inquisição, com certeza, são uma fonte tendenciosa, pois os inquisidores lidavam mais frequentemente com engenhos de proprietários, cuja ortodoxia era questionável. Ainda assim, deve restar pouca dúvida de que muitos dos primeiros senhores de Engenho eram imigrantes cristãos novos que vieram para o Brasil em busca de fortuna e para viver suas vidas longe dos olhos vigilantes do santo ofício. Alguns, de fato, permaneceram judeus secretamente e a Inquisição descobriu uma sinagoga em um engenho de Matoim, na década de 1590. Esses indivíduos mantiveram as ligações com seus familiares e correligionários em Portugal, Itália e Holanda. E alguns deles, não obstante as dúvidas sobre sua ortodoxia cristã, alcançaram posições importantes e poder na sociedade baiana. Esse foi o caso de Diogo Lopes de Ulloa, comerciante e senhor de engenho, que se tornou importante na área política como próximo do governador, na década de 1620, e como agente de confiança dos jesuítas. Embora denunciado várias vezes à Inquisição e ligado a pessoas queimadas em Portugal por observarem ritos judaicos, Diogo Lopes permaneceu como figura abastada e importante na vida baiana, tão da confiança do governador que seus inimigos chamavam-no de O Conde Duque do Brasil, em uma comparação irônica com Olivares, ministro e confidente de Felipe IV da Espanha. Embora fossem exageradas as alegações no século XVII de que a maioria dos engenhos brasileiros eram propriedade de cristãos novos, não há dúvida de que estes últimos desempenharam um papel ativo na formação da economia açucareira e formavam um importante elemento social entre os primeiros senhores de engenho. De 150 cristãos novos mencionados em autos da Inquisição na Bahia, entre 1620 e 1660, 20% eram senhores de engenho ou lavradores de cana e, como vimos, uma grande proporção dos engenhos estava em mãos de cristãos novos. Tantos que permaneciam judeus em segredo quanto os que verdadeiramente abandonaram a fé de seus ancestrais sofreram discriminação e foram desprezados por outros elementos da população, tanto no Brasil como em Portugal. O Brasil, porém, oferecia uma situação, em certa medida, de menor vigilância, além de uma estrutura mais aberta à ascensão social, o que tornava a colônia particularmente atrativa para os cristãos novos. A indústria açucareira teve papel fundamental nessa atração. A discriminação contra eles, além disso, não os impedia de unirem-se a cristãos velhos de linhagem impecável. A cristã nova Beatriz Antunes praticou ritos judaicos quando casada com um senhor de engenho cristão velho em Matoim, um viveiro do judaísmo na Bahia do século XVI. Henrique Moniz Barreto, senhor de engenho e filho de um dos fundadores de Salvador, membro de uma das primeiras famílias da aristocracia baiana, desposou uma cristã nova que acabou por ser processada pela Inquisição. As origens da classe dos senhores de engenho baianos, a despeite de suas pretensões aristocráticas posteriores, apresentaram-se eivadas de elementos da burguesia comercial e de cristãos novos, dos grupos cujos status na sociedade portuguesa era decididamente inferior. No século XVII, já podiam ser definidas duas categorias de senhores de engenho. Um primeiro grupo que adquirira terras logo em seguida à fundação de Salvador, surgido basicamente nas décadas de 1550 e 1560, e um segundo grupo chegado à Bahia no deceno de 1580, em uma fase adiantada da prosperidade da atividade açucareira. No período da década de 1520 a 1560, surgiu outra leva de aspirantes a senhor de engenho. A crise temporária na década de 1620, causada por baixas de curto prazo nos preços do açúcar e pela luta contra os holandeses trouxe tempos difíceis para alguns proprietários de engenho. Algumas propriedades foram destruídas, outras faliram ou pararam de funcionar, sendo então vendidas. Jovens provenientes de vários continentes militares... Opa! Correção! Jovens provenientes de vários contingentes militares enviados ao Brasil durante a guerra contra os holandeses, aproveitaram a oportunidade surgida com a disponibilidade de propriedades açucareiras a preços relativamente baixos. Outras famílias de senhores de engenho originam-se de Pernambuco, tendo fugido para a Bahia com escravos e capital durante a ocupação holandesa do Nordeste. Linhagens como a dos Brandão Coelho, Ferão e Argolo e Pires de Carvalho são oriundas desse período. Um exame de genealogia de Jaguatão revela outras famílias baianas cujos progenitores chegaram em meados do século XVII. De 80 senhores do engenho que viveram na Bahia entre 1680 e 1725, para os quais puderam ser obtidas informações detalhadas, 56, ou seja, 70% eram nascidos no Brasil, 22 filhos de imigrantes. E 22 eram filhos de imigrantes. Crescia a preponderância dos senhores de engenho brasileiros, mas ainda mais na metade compunha-se de imigrantes ou filhos de imigrantes. Um século e meio após o início da formação do Muro dos Engenhos, os laços com a Europa permaneciam fortes. Famílias ilustres, Argolo, Muniz, Muniz Barreto, Dias Dávila, eram representadas pela quarta ou quinta geração, mas havia também senhores de engenho que eram imigrantes recém-chegados. A maioria dos proprietários brasileiros provinha de famílias já engajadas na atividade açucareira, embora cerca de um terço deles fossem filhos de lavradores de cana e não de senhores de engenho. Sinal de mobilidade ascendente naquela economia. Os senhores de engenho, filhos de imigrantes, tiveram seu ingresso na indústria açucareira facilitado pelas ações dos pais, dos quais mais de dois terços haviam se tornado lavradores de cana ou senhores de engenho. Esses imigrantes que adquiriram propriedades açucareiras haviam exercido anteriormente ocupações de mercantis ou profissões qualificadas como a de advogado ou o juiz da coroa. Era comum os senhores de engenho imigrantes continuarem a praticar sua profissão anterior concomitantemente à posse do engenho, o que parece ter ocorrido em escala bem menor com os proprietários nascidos no Brasil. Em princípios do século XVII, a classe dos senhores de engenho encontrava-se bem estabelecida e consideravelmente unida por casamentos entre seus membros. Esses proprietários, invariavelmente brancos ou assim considerados, arrogavam seu status de nobreza e o direito de exercer o poder localmente. A página 27 está completamente destruída. Embora a tendência fosse de, com o tempo, essas famílias fundirem-se com a elite açucareira do recôncavo, suas origens eram distintas desta última. Além disso, juntaram-se as elites magistradas da coroa e oficiais militares, a cujas ocupações normalmente se atribuíam a grande prestígio e a insígnias de nobreza, além de serem consideradas altamente honrosas. À medida que a elite diversificou-se, também as atividades econômicas dos senhores de engenho tornaram-se mais variadas. No final do século XVI, não eram raros os que realizavam investimentos, pelo menos de curto prazo, ou em empreendimentos comerciais, ou em compra de navios, hipotecas, fazendas de gado e, ocasionalmente, lavouros de fumo. Esse procedimento foi repetido posteriormente quando a economia açucareira enfrentou tempos difíceis. Os viajantes alemães Spichs e Martius observaram a diversificação econômica semelhante entre os senhores de engenho na década de 1810. Essas atividades, porém, permaneceram secundárias ao identificarem-se os senhores de engenho, geralmente escolhiam esse título em primeiro lugar, pois ele sempre representava o modo de vida senhorial, a obediência de escravos e dependentes, e riqueza em potencial. A classe dos senhores de engenho formou-se a partir de duas tendências interrelacionadas que agiram em duas direções opostas. Em primeiro lugar, um considerável grau de relatividade fracasso ao lançar-se no empreendimento, má administração, casamentos infecundos e mortes acidentais impediu a constituição de linhagens e a obtenção do sucesso pessoal. Frequentemente, a causa foi ambição mal dirigida. Vários observadores lastimaram o fato de que lavradores de cana bastados às vezes investiam em um engenho, tornavam-se senhores de engenho pobres e não possuíam mais recursos para conduzir com êxito o seu negócio. Os arrolamentos de engenho sempre incluem alguns de fogo morto, abandonados ou inativos por um outro motivo. Como observou F. W. P. Morton, o título de senhor de engenho era um passaporte para a preeminência, não uma garantia de sua obtenção. Os fracassos, porém, foram em geral subestimados porque não permaneciam nos registros documentais, o que atribuiu para a criação da imagem da classe dos senhores de engenho como um grupo fortemente coeso e relativamente pequeno de famílias interrelacionadas, bem-sucedidas ao longo de várias gerações. Ainda que o núcleo de família enquadrasse-se nessa descrição, elas não foram as únicas a possuírem engenhos em qualquer dada época. Os altos e baixos da economia açucareira criaram constantes oportunidades e dificuldades para outros que também aspiravam o status das famílias tradicionais. Em fins do século XVIII, podia-se observar distintamente a estratificação interna na classe dos senhores de engenho. Naquela época, haviam na Bahia cerca de 220 engenhos de propriedade de 176 indivíduos e duas ordens religiosas. Em 1820, o número de engenhos crescera para 340, distribuídos por 250 proprietários. Sinal de uma fase próspera e capacidade dessa indústria de atrair novos participantes quando as condições mostravam-se favoráveis. Entre os senhores de engenho, havia um grupo que podia ser chamado de a tradicional aristocracia do açúcar, identificáveis pelos nomes e por uma série de características comuns. Todos possuíam no mínimo dois engenhos e proviam de famílias que haviam se estabelecido solidamente na atividade antes da crise de 1680 e dos anos de estagnação após 1730. Seus engenhos eram geral os maiores, mais antigos e mais bem situados, localizados no litoral do Recôncavo ou na foz dos rios de Pequeno Porte que desaguavam na Bahia de Todos os Santos. Faziam parte das paróquias açucareiras tradicionais A riqueza do solo, os custos de transportes mais baixos e o acesso dos escravos aos peixes e frutos do mar permitiam a esses engenhos resistir a crises temporárias e sobreviver quando outros faliam. Eram os engenhos de maior porte. Em uma lista de engenhos feita em 1757, metade das unidades que produziam 3 mil ou mais arrobas pertenciam às famílias tradicionais, embora seus membros compusessem menos de um terço do total dos proprietários. Em 1818, época em que havia 316 engenhos na Bahia, 20 famílias interrelacionadas possuíam 92 deles. Apesar de a proporção de engenhos baianos localizados na costa serem inferior a 50%, mais de 70% das propriedades das famílias aristocráticas situavam-se no litoral. Os nomes dessas famílias tradicionais eram reconhecíveis para os contemporâneos e ou são até hoje na Bahia. Muitos relacionavam-se de algum modo com os descendentes de Diogo Álvares ou Caramuru. As famílias Arbolo, Moniz, Barreto, Aragão, Bucão, Rocha, Pita e Vilas Boas, por exemplo, eram ligadas por uma complexa trama de laços endogâmicos de casamentos entre primos em várias gerações de parentescos secundários criados nos ritos de batismos, crismes e casamentos. Essas famílias compunham um núcleo duradouro da classe dos senhores de engenho baianos, o modelo a ser seguido. Em fins da era colonial, destacavam-se na vanguarda dessas famílias os Pires de Carvalho e Albuquer. Sua linhagem teve início com Domingos Pires de Carvalho, que chegou em 1660, vindo do norte de Portugal e tornou-se importante comerciante e proprietário de terras. Seu filho, José Pires de Carvalho, casou-se com uma das filhas dos Cavalcante e Albuquerque, família antiga e ilustre em Pernambuco e na Bahia. Posteriormente, a família ligou-se ao clã dos Dias Dávila, da elite pecuarista. Em 1805, seus membros possuíam nove engenhos milhares de cabeças de gado no sertão e mansões nas cidades. Ocupavam altos cargos públicos e, apesar do contínuo casamento entre seus membros, também tinham laços com a maioria dos demais clãs do recôncavo. Com quanto fosse difícil o acesso à camada superior das famílias de senhores de engenho, sempre houve alguns que o conseguiam. Assim, com o tempo, novos elementos juntaram-se à elite. O calmão, por exemplo, tornaram-se. Os calmão, por exemplo, tornaram-se importante em fins do século XVII, quando adquiriram propriedades em Caípe e criaram laços por meio de vários casamentos estratégicos com as linhagens dos Lopes Franco, Aragão e Araújo. Os Costa Pinto, Vieira Tosta e Bittencourt-Berenga remontam a meados do século XVIII. Adquiriram engenhos no litoral ou, como no caso dos Bittencourt-Berenga, estabeleceram engenhos nas novas paróquias de Santana e Catu e São Pedro do Rio Fundo, que, embora mais distantes da Bahia, ainda ofereciam solo virgem para Massatê. Em 1807, os Bittencourt-Berenga possuíam três engenhos em Rio Fundo. Ao lado desses exemplos de sucesso, porém, existiam sempre os derrotados, os que adquiriam engenhos, lutaram pelo êxito e fracassaram. Homens cujas genealogias não podem ser retraçadas e que aparecem nos registros históricos apenas como compradores e vendedores de engenhos. A maioria... A correção? A história de Antônio Ribeiro, de Miguéis, que comprou os engenhos Sergipe e Petinga, outrora propriedade dos jesuítas, não conseguiu cumprir como suas obrigações financeiras e, apesar de vários apelos por extensão de crédito, acabou por ceder suas propriedades. É na parte da história da classe dos senhores de engenho, tanto quanto a carreira dos Calmon e Bittencourt-Berenga. Não obstante alguns dos primeiros senhores de engenho pudessem dizer-se nobres em Portugal, a maioria, como vimos, provinha de origem menos ilustres. Cristãos novos, comerciantes e imigrantes mais pobres foram atraídos para o Brasil porque a colônia aparecia a oferecer oportunidades sociais e econômicas não facilmente disponíveis em Portugal. A busca bem-sucedida da fortuna no contexto da colônia tropical subverteu as hierarquias portuguesas de estato, raça e riqueza e criou uma série de imagens negativas que negaram aos residentes do Brasil o reconhecimento social pelo qual tanto ansiavam. A promiscuidade sexual e a avareza ficaram marcadas na memória dos que testemunharam a ascensão das elites coloniais. Magalhães de Gendavo escreveu em 1570 que os colonizadores desfazem-se dos modos humildes que a pobreza e a necessidade os forçaram a usar em Portugal e seus filhos mestiços desfazem-se de suas peles vermelhas como serpentes em tudo e em tudo usam os títulos mais honoríficos. Jesuítas como o padre Manuel da Nóbrega clamavam contra a desobediência daqueles homens aos preceitos da igreja. Os senhores de engenho censurou ele não tem mais conta com que seus engenhos e ter fazenda ainda que seja com a perdição das almas de todo mundo. Entretanto, ao lado dessas opiniões negativas sobre os senhores de engenho havia o reconhecimento de sua riqueza. A descrição do padre Cardan desses proprietários em Pernambuco descrita na década de 1580 pode aplicar-se em menor escala aos da Bahia às mulheres vestidas de seda e damascos a preferências por vinhos portugueses e cavalos por sangue banquetes nupciais que duravam vários dias. Um senso de hospitalidade altamente desenvolvido e um senso muito menos desenvolvido de obrigação religiosa. É claro, o padre Eco está bravo aqui, né? A consideração principal a ser ressaltada aqui é que apesar da inspiração do status de nobreza os senhores de engenho construíram-se e constituíram-se essencialmente em uma aristocracia de riqueza e poder que desempenhou e assumiu muitos dos papéis tradicionais da nobreza portuguesa mas nunca se tornou um Estado com bases hereditárias. Agindo. Correção A consideração principal a ser ressaltada aqui é que apesar da aspiração ao status de nobreza os senhores de engenho constituíram-se essencialmente em uma aristocracia de poder de riqueza e poder. que desempenhou e assumiu muitos dos papéis tradicionais da nobreza portuguesa mas nunca se tornou um Estado com bases hereditárias. As nomeações de cavaleiros de ordens militares ou de fidalgos da casa de El Rey eram outorgadas ocasionalmente em recompensa por serviços prestados militares ou de outros tipos em troca de pagamento mas tais concessões não eram herdadas. A classe dos senhores de engenho na Bahia com seus numerosos imigrantes ou contínuo ingresso de comerciantes às origens pouco ilustres de muitos de seus membros permaneceram insegura quanto a sua posição. Essa insegurança refletiu-se de várias maneiras. No século XVII produziram-se estudos genealógicos em várias partes do Brasil como forma de compreensão por deficiências sociais. O catálogo genealógico de Fri Antônio de Santa Maria Jaboatão escrito em 1768 foi criado para louvar as virtudes das principais linhagens de senhores de engenho baianos mais ou menos 30 famílias que componham o núcleo da elite. O catálogo criava nobreza para as famílias por motivo de serem antigas na colônia procurava qualquer ligação com uma família fidalga em Portugal para exibir como prova de status nobre e quando tudo mais falhava enfatizava a origem honrosa do genearca para criar uma árvore genealógica distinta para a elite local. O livro de Jaboatão como obras semelhantes de outras capitanias representava a classificação da elite colonial e como tal era um ato de libertação intelectual e autoafirmação. As origens plebeias na Europa e o intercurso sexual com a população indígena no Brasil tornavam os senhores de engenho sensíveis a qualquer depreciação de sua posição social e ansiosos pelas tradicionais insígnias e aparatos indicadores da nobreza estirpilustre. Um investigador régio em vista a Pernambuco em mil correção um investigador régio em visita a Pernambuco em 1591 escreveu que os brasileiros eram ricos mas carentes de honrarias e que a coroa podia usá-las para mobilizar os coloniais em campanhas militares. Nobreza na verdade era uma questão de onde se vivia e o que se fazia tanto quanto de um título nobiliárquico nobiliárquico. Na falta deste os senhores de engenho demonstravam seu status de nobreza levando uma vida senhorial com uma grande propriedade fundiária muitos escravos e agregados e a responsabilidade de prover a defesa da região. As primeiras doações de seis marias na Bahia que impuseram a condição de que os engenhos fornecessem armas e defesa podem ser vistas como um reconhecimento da função militar dos senhores de engenho pioneiros. Para eles isso era o símbolo de que sua posição na sociedade baiana era análoga à da nobreza em Portugal. Há generosidade para com seus iguais e dependentes a autoridade sobre a família e os servidores a hospitalidade e o senso de honra pessoal e familiar permitiam aos senhores de engenho agirem como nobres e portanto selo. Levavam uma vida tão aparatosa que se pareciam com certos condes segundo a imagem que deles se tinha no século dezesseis. Antônio foi quem melhor expressou o fato com sua famosa frase o ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram porque traz consigo o ser servido obedecido e respeitado de muitos e bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho quando quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. O título de senhor de fato implicava os poderes jurisdicionais que haviam sido atribuídos do senhorio em Portugal. Era um título que correspondia às pretensões desses proprietários e nunca foi substituído pelo de fazendeiro que dizia respeito apenas à propriedade fazenda. Os senhores de engenho queriam algo mais. O fato porém é que a coroa portuguesa era muito parcimoniosa nas concessões de foros de nobreza à classe dos senhores de engenho ou a quaisquer outros indivíduos na colônia. Ao contrário da América Espanhola onde a coroa acabou por criar uma nobreza de títulos no Brasil eles nunca foram concedidos. Havia alguns nobres portugueses como o duque de Monsanto ou o conde de Linhares que possuíam engenhos no Brasil mas eles eram proprietários absenteístas. Absenteísmo é estar ausente viu cambada? Não se criaram títulos brasileiros. Alguns dos primeiros senhores de engenho podiam dizer-se fidalgos pertenciam a essa categoria Egas Muniz Barreto que veio dos Açores na expedição de Tomé de Souza em 1549 Paulo Dias Adorno pequeno nobre genovez que fugiu para a Bahia para escapar de um processo por homicídio e Gaspar de Barros de Magalhães fidalgo português em exílio na Bahia. Todos eles porém pertenciam à pequena nobreza e nenhum possuía título. Os que não possuíam o status de fidalgo ao chegar encontravam enorme dificuldade de obtê-lo no Brasil. As concessões de fidalguia, morgados e a participação nas ordens militantes eram sempre almejadas pelos senhores de engenho como símbolos e prerrogativas de seu status. A incongruência entre a evidência de sua posição social eminente e o reconhecimento formal dessa preeminência intensificava a ânsia por aqueles símbolos. mesmo na década de 1790 quando os conceitos tradicionais de nobreza estavam sendo questionados na própria metrópole observadores no Brasil ainda zombavam dois coloniais por sua sede de títulos honrarias e outros símbolos do status de nobreza. Devemos levar em consideração que a legitimação da posição de nobre implica desvinculação de qualquer estigma de ortodoxia religiosa origem em ofícios mecânicos ou ligação com as raças infectas dos mouros judeus ou mulatos como determinava a proscrição. Algumas das famílias dos senhores de engenho na Bahia não estavam na verdade livres de tais associações tendo-se originado de cristãos novos comerciantes e ocasionalmente até mesmo de artesãos. Em princípios do século XVIII muitas das famílias interrelacionadas do núcleo da elite incluíam descendentes do pioneiro colonizador baiano Diogo Álvares ou Karamuru especialmente da união com sua esposa índia Catarina Paraguassu embora ou possuir uma tão ilustre princesa índia como ancestral pudesse não causar embaraço nos círculos locais o fato tornava-se os senhores de engenho particularmente sensíveis às nuances de cor e hierarquias de status que imperavam no mundo colonial português. Ao tentar distinguir seu mais possível do resto da população os senhores de engenho procuravam também salientar sua pureza racial e religiosa o status de nobre teoricamente independente daquela pureza era um meio de enfatizá-la as famílias tentavam assegurar-se de que nenhum de seus membros reverteria o processo o governador Mendes Sá por exemplo incluiu em seu testemunho uma cláusula que impedia seus descendentes de herdarem se desposassem alguém que não fosse cristão velho genônimo de Burgos fez o mesmo em 1664 o fundo para dotes legado à misericórdia por João Mato de Aguiar destinava-se apenas às candidatas cristãs velhas tais evidências nem sempre davam resultado davam resultado uniões com cristãos opa correção uniões com cristãos novos eram relativamente comuns e ocorriam até mesmo casamentos com negros em fins do século 18 o casamento de Dom Manuel Dias Lima senhor de engenho com Nhan Bupe com uma ex-escrava de Angola Josefa deve ter provocado um escândalo de marcar a época sem dúvida as pessoas menos preeminentes do que Dias Lima deviam ficar chocadas ante a ideia de tais uniões em 1803 Isidoro Gomes de Sá um indivíduo branco que vivia na ilha da Maré no Recôncavo chegou às vias de fato com seu filho por causa de uma escrava com quem o jovem queria casar-se de fato aqui cambada é que eles saíram na porrada o pai viu a porrada no filho porque ele queria casar com a negra na hierarquia da sociedade brasileira tal casamento acarretava um aviltamento do status a ser evitado a qualquer custo para senhores de engenho com pretensões a constituir-se na nobreza brasileira era um passo na direção contrária o que buscavam era isolar isolar-se de qualquer estigma desse tipo e assegurar a posição a que acreditavam ter direito entretanto aos olhos dos portugueses da metrópole os brasileiros fossem qual fosse a sua posição social eram sempre um tanto suspeitos no século XVII havia quem pensasse que brasileiros não tinham a vocação desejável para a ordem dos jesuítas com o argumento de que o nascimento é em um clima debilitante as origens sociais inferiores o preconceito contra trabalhos pesados gerado na sociedade escravista e a falta de severidade na educação das crianças tornavam os coloniais inactos para o sacerdócio embora tais observações se dirigissem principalmente às pessoas de origem mestiças achava-se que mesmo os brancos amamentados que eram por escravas acabavam contagiados com os defeitos da raça com os defeitos da raça essas atitudes intensificavam o anseio dos senhores de engenho por fundamentar suas pretensões à nobreza tudo danado eu fui amamentado por uma negra finalmente as pretensões da insegurança que levaram os senhores de engenho a almejar o status de nobreza aliavam-se a inúmeras vantagens econômicas proporcionadas pela obtenção daquele status a privilegiada a isenção de impostos é uma delas os membros das ordens de militantes eram isentos do dízimo o que muito interessava aos senhores de engenho também essa era uma razão para a relutância da coroa em conceder essa honra a muitos indivíduos da colônia continuar da página 232 os senhores de engenho na sociedade História do Brasil 1 Texto 8 Segredos internos Engenhos e escravos na sociedade colonial 1550 1835 Os senhores de engenho na sociedade sendo difícil obter um reconhecimento oficial de sua posição os senhores de engenho procuravam afirmar-se como uma nobreza colonial por meios de funções atos e modos de vida os conceitos medievais de nobreza fundamentavam-se na responsabilidade de prestar o serviço militar os belatores guerreiros eram os guardiães da ordem social sancionada por Deus e ao desenvolver-se esse conceito os cavaleiros ou milites tornaram-se um estado essencial e reverenciado no século 16 as ordens militares portuguesas de Cristo Avis e Santiago aceitavam membros que prestavam serviços não só de cunho militar mas também burocrático e financeiro e as concessões de fidalguia também se regiam por esses critérios ainda assim a profissão das armas era considerada enobrecedora e os senhores de engenho procuravam exercê-la as guerras contra o gentio no século 16 e contra os holandeses no século 17 propiciaram algumas oportunidades para o serviço militar e a subsequente justificativa para as recompensas porém pode-se dizer que o grau de resposta da coroa e solicitações de nomeações de fidalgos e cavaleiros nunca satisfazera nunca satisfizera a demanda os senhores de engenho na Bahia encontraram uma alternativa adequada à profissão das armas da nobreza tradicional as milícias locais desde a década de 1550 sempre existira na Bahia alguma espécie de defesa local e em 1612 havia no recôncavo 12 companhias de milícias as tropas de primeira linha organizada após 1626 segundo o modelo dos tercios espanhóis regimentos de aproximadamente 2.500 homens eram igualmente comandadas por soldados profissionais as unidades de milícia e a terceira linha das unidades locais ordenanças ao contrário eram normalmente comandadas por homens importantes da região ou seja senhores de engenho as milícias do recôncavo eram organizadas geograficamente e em contraste com as de Salvador incluíam soldados de cores diferentes comandados quase sempre por oficiais brancos em 1800 o recôncavo podia mobilizar seis regimentos de milícias cujos oficiais mais graduados eram todos os senhores de engenho alguns oficiais subalternos eram senhores de engenho e lavradores os proprietários de terra detinham mais de 70% 23 ou 32 dois postos de oficiais dos regimentos do recôncavo algumas famílias da elite açucareira caminhavam filhos mais novos encaminhavam filhos mais novos para a profissão das armas como oficiais de carreira mas via de regra os senhores de engenho preferiam as milícias na qual o prestígio local e a riqueza contavam para a promoção e os deveres podiam ser cumpridos próximo ao lar quando isso não ocorria podia surgir problemas como os de João Félix Machado Soares proprietário de dois engenhos em Santo Amaro que constatou que seu posto de capitão de um regimento de infantaria afastava-o de suas responsabilidades de senhor de engenho em 1744 ele requereu uma licença de seis meses por ano para cuidar de seus negócios as milícias prestaram-se melhor aos objetivos dos senhores de engenho e suas unidades tenderam a reproduzir a sociedade do recôncavo com esses homens no comando e seus dependentes servindo-o nos escalões inferiores uma patente de oficial miliciano assinada pelo rei proporcionava aos senhores de engenho não só um palco para encenarem suas pretensões de nobreza mas também uma forma indireta de legitimação de seu status de nobre embora não recebessem soldo os oficiais de milícia eram autorizados a portar espadas e andar a cavalo atributos tradicionais da nobreza desfrutavam do foro militar privilégios e isenções especiais e seus filhos podiam tornar-se cadetes categoria exclusiva para os filhos de nobres apesar de a organização militar brasileira não reservar o posto de oficial somente para a nobreza e existirem algumas promoções de oficiais subalternos a tendência era sempre favorecer a nobreza e ligá-la o mais estreitamente possível aos interesses da coroa em fins da era colonial praticamente todos os postos de coronel e muitos de capitão nos regimentos do recôncavo eram ocupados por senhores de engenho sua graduação militar era uma extensão lógica e uma confirmação legal de sua posição social com efeito combinava perfeitamente com eles em 1786 quando Antônio Bittencourt Berenguer César requereu o posto de coronel forneceu como prova de sua aptidão 26 anos de experiência militar e a posse de três engenhos da primeira classe tanto quanto a profissão das armas a atividade política era considerada pelos senhores de engenho um dever e um privilégio como residentes permanentes na Bahia e homens bons honrados abastados tinham o direito de ocupar cargos na câmara municipal o principal órgão do governo local as diversas funções das câmaras abrangiam muitas áreas de interesse direto para o setor açucareiro construção de estradas controle dos escravos fixação de preços coleta de impostos e coisas do gênero esses órgãos também atuavam como advogados dos interesses locais dirigindo petições aos governadores ou diretamente à coroa ao tratar-se de assuntos de interesse imediato a câmara de salvador foi a única câmara municipal da Bahia até 1698 quando Jaguaripe São Francisco e Cachoeira foram elevados a vilas entrementes todas as câmaras foram afetadas pela reforma iniciada em 1696 que colocou a presidência desses órgãos nas mãos de um magistrado nomeado pela coroa e deu ao governador poderes para nomear vereadores com base em uma lista de cidadãos elegíveis essas alterações reduziram a independência das câmaras e câmaras e tornaram a participação desses órgãos e não tornaram a participação desses órgãos não atrativa ainda assim continuaram a ser os principais órgãos do governo local embora presentemente seja impossível determinar com detalhes a posição social das câmaras do recôncavo as listas existentes permitem nos esclarecer a composição da câmara de salvador desde seus primórdios esse órgão foi dominado pelos proprietários de terras locais especialmente do setor açucareiro essa característica manteve-se perceptivelmente durante todo o período colonial como se vê na tabela 25 sempre houve representação da categoria mercantil mas como se observa na tabela essa participação tendeu a aumentar ao longo do século XVIII essa mudança refletiu as alterações no governo e na seleção de vereadores ocorridas na década de 1690 e também a disposição dos senhores de engenho em servir nas câmaras do recôncavo em vez de na de salvador manifestava no século manifestada no século XVIII as câmaras de São Francisco do Conde Santo Amaro e Cachoeira mais próximas à localização de seus engenhos passaram a ser consideradas pelo setor açucareiro como substitutos efetivas para atividade política o senhor de engenho José Pires de Carvalho por exemplo participou inicialmente da câmara de Salvador e posteriormente da Cachoeira e como ele houve outros essa ruralização da vida política não significa uma diminuição do interesse dos senhores de engenho e sim uma ampliação da estrutura representativa em assuntos de interesse comum como a oposição à criação das casas de inspeção em 1751 as câmaras de Salvador junto Santo Amaro e São Francisco uniam-se para fins de representação conjunta ou simultânea junta-coroa A câmara de Salvador permaneceu a de maior prestígio preferida pelas famílias aristocráticas do Recôncavo embora membros dos clãs Pires de Albuquerque e Calmon contassem na lista das câmaras do Recôncavo comerciantes e advogados militares aumentaram ligeiramente sua participação nesse órgão em Salvador em fins da era colonial permanecendo porém sempre em posição secundária do setor açucareiro detentores de status elevado e riquezas ou pelo menos da imagem desses atributos o controle das instituições locais e de extensas redes de parentesco os senhores de engenho compuseram inquestionavelmente o segmento mais poderoso da sociedade baiana contudo seria errado considerá-los como senhores feudais de autoridade praticamente restrita em qualquer época e sobre qualquer assunto após a fase inicial do desbravamento do território no século XVI a presença de administradores régios e da relação na Bahia ele estabeleceu certos limites aos poderes dos senhores de engenho os funcionários da coroa raramente interferiam em questões de controle da escravaria matéria em que os senhores de engenho o mais das vezes possuíam total liberdade entretanto as ações desses últimos eram restritas pelo governo régio quando conflitavam com o governo civil ou administração da justiça a capacidade da coroa de controlar o mundo dos engenhos era limitada porém pela distância dificuldades e redes de parentesco a influência que não raro incorporavam os próprios magistrados no século XVI quando os engenhos do recôncavo eram efetivamente instituições de fronteira seus proprietários podiam agir e realmente o faziam com pouco receio da interferência governamental as investigações da inquisição em 1591 a 1593 e 1618 descobriram indivíduos como André Fernandes Margalho e Fernão Cabral de Ataíde que haviam assassinado escravos e como Pedro Garcia proprietário de quatro engenhos que submeteram a sodomia criados escravos de suas propriedades apesar de terem conseguido cometer tais crimes o fato de serem posteriormente denunciados à inquisição indica que tais assuntos não estavam fora do conhecimento e controle das autoridades civis e eclesiásticas com o crescimento da população e a colonização do recôncavo o controle efetivo foi se aperfeiçoando os senhores de engenho eram sem dúvida homens poderosos e às vezes podiam proteger indivíduos procurados pela justiça mas não parecem ter exercido o tipo de controle restrito mais característico dos grandes pecuaristas do sertão remoto não obstante em certa medida consideravam um dever seu a proteção de parentes e agregados o governo expressava energicamente seu desagrado contra tais atividades o engenho da mata foi condenado pelo vice-rei em 1724 como um refúgio de criminosos em três anos mais tarde o governo mobilizou-se contra o senhor de engenho em Maragogipe que dava asilo a bandidos à medida que se desenvolveu a estrutura judiciária nas vilas do recôncavo as autoridades centrais em Salvador puderam organizar e executar melhor as funções de policiamento em 1798 o padre Gonçalo Manuel de São Boaventura fugiu para o engenho de seu irmão em Iguate após cometer um crime o governador em Salvador ordenou ao juiz ordinário da cachoeira que o prendesse o mundo dos engenhos não esteve completamente fora do alcance da lei e não só a palavra dos senhores de engenho enrompeu nessas propriedades o grau em que as autoridades civis dispunham se a exercer um controle e contestar o poder dos senhores de engenho evidenciou-se em um acontecimento extraordinário revelador da dinâmica social do recôncavo em um domingo 14 de novembro de 1717 um escravo de engenho um escravo do engenho Sergipe encontrava-se na vila de Santo Amaro quando foi interpelado por João Dornelas um capitão do mato mulato que estava bêbado discutiram e um dos insultos proferidos pôs em dúvida a virilidade do senhor jesuíta daquele catigo este reagiu e foi apunhalado e espancado Dornelas aprisionou-o como fugitivo e colocou-o em um barco para levá-lo a Salvador ao saber do ocorrido o padre Luiz Veloso administrador do engenho Sergipe enviou alguns escravos armados em canoas para interceptar o capitão do mato houve luta Dornelas foi gravemente ferido e morreu nas docas do engenho o incidente foi comunicado a Salvador e o governador enviou uma tropa de infantaria para prender os escravos culpados os soldados invadiram a propriedade e roubaram açúcar e o padre Veloso foi mantido em prisão do obsiliar os escravos culpados porém fugiram assim como todos os empregados livres o recôncavo inteiro foi mobilizado para procurá-los o engenho Sergipe foi ocupado e mantido em estado de sítio por quase três semanas o padre Veloso não pôde entender porque tanta força fora empregada em um incidente envolvendo um mulato bêbado que fora ele próprio escravo atitude que revela a visão do mundo desse jesuíco aquilo não era afirmou o padre uma questão de conspiração ou lesa majestade o marquês de Angela governador da Bahia esclareceu o contexto da ação ao informar a coroa que Veloso agira ditatorialmente e que fora poderoso o suficiente para controlar o recôncavo e suprimir a verdade era preciso dar uma lição aos senhores de engenho o governador não estava muito longe da realidade dos fatos Veloso apresentaram uma declaração atestando suas virtudes assinadas por 230 indivíduos inclusive os mais ilustres senhores de engenho do recôncavo a autoridade da coroa estava sendo posta à prova confrontos diretos como esse com o governo eram raros em comparação com disputas pessoais acerca de propriedades disputas essas que tendiam a sobrepujar quaisquer interesses comuns entre os senhores de engenho para a consternação dos juízes réges e observadores eclesiásticos não raro parentes impugnavam testamentos haviam até mesmo as disputas entre filhos e pais e era comum a violência contra vizinhos por causa das terras ou água os senhores de engenho nas palavras de Antônio eram como Caim e Abel entre si muitos chegados por sangue e pouco unidos por caridade bastando talvez um pau que se tire ou um boi que entre em um canavial por descuido para declarar o ódio escondido e para armar demandas e dependências mortais incidentes violentos entre os senhores de engenho podiam ser encontrados desde o início da economia açucareira até o fim da era colonial bem como posteriormente as investigações da inquisição em 1591 registraram a queima de canaviais em Passé durante uma disputa e fatos semelhantes faziam parte da vida do recôncavo até certo ponto essas contendas eram endêmicas e sistemáticas considerando-se que a divisão das terras do recôncavo lembrava uma colcha de retalhos e tendo em vista as relativamente poucas estradas adequadas a competição pela força hidráulica e a necessidade de pastagens para os bois dentro e ao redor dos engenhos fronteiras não demarcadas gado extraviado abertura de novo curso d'água para impulsionar a moenda geralmente acarretavam conflitos com algum outro proprietário e conduziu a processo legal ou a violência Clemente Luiz Moreira dono do engenho Restinga em Passé não conseguia manter seus bois longe das plantações de seus vizinhos porque as terras eram muito misturadas seu gado foi morto e Moreira recorreu aos tribunais requerendo autorização para comprar todas as terras de seus vizinhos a um preço justo determinado pelo arcebispo outros achavam que deveriam que deviam defender suas propriedades pela força das armas Tomé Pereira de Araújo do engenho da cruz foi atacado três vezes por feitores escravos de sua vizinha Dona Maria Ana Rita de Menezes quando tentou construir uma levada para a roda d'água de seu engenho em suas palavras foi necessário recurso às armas para enfrentar a agressão africana dos cativos de sua vizinha as propriedades eclesiásticas não estavam livres de ataques os jesuítas do engenho Pitanga tentaram impedir seus vizinhos de cortar lenha naquela propriedade houve então um incidente em que um dos padres foi brutalmente espancado por dois homens amando dos irmãos Antônio da Rocha e Manuel Barbosa senhores de engenho moradores nas imediações 50 anos mais tarde em 1740 no engenho Sergipe o padre Luiz da Rocha viu-se envolvido em ocorrência semelhante por uma disputa disputa sobre limites seus adversários eram membros do clã do escaramuru uma das casas principais do Brasil embora a questão fosse levada aos tribunais também ocorreram lutas nos campos poderíamos facilmente multiplicar os exemplos desses conflitos porém três de seus aspectos recorrentes são particularmente reveladores do caráter da sociedade baiana primeiro embora as ações na justiça fossem comuns e os senhores de engenho mostrassem ser um grupo inclinado ao litígio eles frequentemente preferiam a ação direta dos tribunais as ações civis eram dispendiosas e sangradoras de rios de dinheiro das mãos do senhor de engenho para os bolsos dos advogados procuradores e escrivães sem mencionar os juízes de modo que mesmo se bem sucedidas as ações eram ganhas muitas vezes a um custo material e espiritual excessivo em segundo lugar a justiça na capitania andava amorosamente controlada que andava amorosamente controlada que era por juízes com interesses particulares envolvidos no caso eles próprios senhores de engenho ou lavradores de cana ou amiúdes ligados a poderosas famílias da elite açougareira cujos interesses protegiam outros eram simplesmente corruptos foi informado em 1799 que o senhor de engenho João Pedro enviava algumas caixas pequenas de açúcar todo ano aos juízes a todos os juízes como em todos os tempos se fez e é feito por muitos outros nessa cidade de Salvador conquanto os que subornavam as pessoas certas ou conseguiam as ligações apropriadas considerassem a receptividade dos juízes um aspecto dos mais positivos da justiça o que não contavam com aqueles contatos não deparavam com a justiça alguma e poucas chances tinham de consegui-la alguns exemplos bastam para evidenciar a natureza do problema e os elementos envolvidos Antônio Luiz Pereira dono do engenho Santo Antônio da Boa Vista em Santo Amaro foi aos tribunais para que os limites de suas terras fossem demarcados seus influentes vizinhos subornaram o juiz enviado para fazer a inspeção e os juízes da relação também se mostraram parciais no caso ainda que o conselho ultramarino em Lisboa considerasse que a corrupção judiciária deveria ser severamente punida também observou que esses argumentos eram comuns no Brasil e que Pereira não conseguia provar suas acusações sempre era difícil obter provas em tais casos e o que geralmente permaneceu nos registros históricos foram as acusações em 1732 o coronel Barnabé Cardoso Ribeiro senhor do engenho Sítio da Gama em São Francisco reclamou que sua propriedade fora levada a pregão público para pagamento de dívidas sem que ele fosse adequadamente notificado o leiloeiro nomeado pelo tribunal adjudicou adjudicou a propriedade a seu próprio sobrinho Miguel Muniz Barreto quando Cardoso Ribeiro não aceitou a venda e recusou-se a desocupar a propriedade o engenho foi atacado os canaviais queimados e os escravos aterrorizados por Muniz Barreto e seus cativos ninguém quis testemunhar contra Muniz Barreto pois ele era poderoso e bem aparentado finalmente as ligações entre as famílias de senhores de engenho e os juízes podia criar uma rede de politicagem e o faccionismo capaz de paralisar o funcionamento da estrutura judicial no final da década de 1670 o capitão Tomé Pereira Falcão envolveu-se em uma disputa de limites com os herdeiros de Belchior Brandão Coelho proprietários de um engenho vizinho na paróquia de Iguapé Pereira Falcão solicitara ao tribunal que nomeasse um inspetor mas depois protestou que o indivíduo nomeado tinha ligações com Antônio de Aragão e Pedro Garcia Pimentel seus oponentes no caso tentou fazer com que o árbitro fosse retirado do caso mas foi impedido pelo chanceler da relação outro amigo da facção dos Aragão entrementes quando o elemento do grupo deixou desse último Manuel Garcia de Melo foi assassinado em seu engenho Pereira Falcão foi acusado do crime nomeou-se um juiz para investigar o caso mas também ele era suspeito devido às ligações familiares o conselho ultramarino deplorou o fato de não haver juízes suficientes na Bahia para conduzir os casos pois todos eram parciais a uma ou outra parte naquela disputa Pereira Falcão cujas petições acusavam os laços familiares e ligações pessoais entre os juízes da relação e seus oponentes também também não não era nenhum inocente ele próprio era ex-membro da Câmara de Salvador parente por afinidade da importante família Dias Dávila provavelmente a maior a mais poderosa da Bahia e homem notório por suas próprias ligações com os juízes da relação eis um caso de duas prestigiosas famílias de senhores de engenho que mobilizaram influências e usaram a violência para decidir uma disputa de instituições controladas tão subordinadas a laços familiares ou alianças que foram impossibilitadas de agir o litígio portanto proporcionava um modo de resolver as disputas mas não era um único meio e nem o preferido o uso ou a ameaça da força permaneciam sempre sobre a superfície especialmente nas relações entre os senhores de engenho e seus dependentes ou subalternas mas também nas relações entre os próprios senhores de engenho a despeito do senso de nobreza e honra associados a ética patriarcal os duelos do tipo tradicional entre iguais eram praticamente desconhecidos eram sempre os escravos ou dependentes a usar da força como delegados da violência como isso era mais fácil atribuir com isso era mais fácil atribuir responsabilidades aos atos criminosos além de ser infinitamente mais comum deixar que os cativos corressem os riscos físicos e legais na escala das formas possíveis de proteger ou adquirir a propriedade preferiam-se a influência e a intimidação à violência mas quando esta se fazia necessária executavam-na os escravos e dependentes donos dos homens e da cana os senhores de engenho procuravam concretizar o ideal senhorial em que a autoridade e a dominação eram amplamente exercidas sobre os dependentes sem a interferência extrema do estado possuíam essa autonomia relativa e restrita sobre seus familiares e dependentes mas o governo e a justiça regia podiam intervir e de fato o faziam quando estava em jogo a autoridade da coroa contudo os senhores de engenho sabiam que a amizade o parentesco e os favores muitas vezes permitiam atingir os objetivos de modo que os juízes e os outros funcionários regios tornavam-se receptivos aos interesses de determinados senhores de engenho e tendiam a dividir-se entre a lei e a situação local o resultado era um ajustamento em que a coroa permitia aos senhores de engenho uma relativa autonomia de controle da organização da produção de domínio sobre os escravos mas assumia um papel mais ativo das disputas entre os diferentes setores econômicos ou nas que iam de encontro à autoridade regia o modo de vida dos senhores de engenho dada a impossibilidade de documentação e a presente situação dos estudos é impossível determinar o desenvolvimento do modo de vida dos senhores de engenho no nordeste colonial a melhor descrição desse modo de vida é a de Gilberto Freire em seu clássico Casa Grande e Senzala 1933 mas esse autor baseou-se em observações de viajantes do século XIX as quais transpôs para os períodos anteriores acrescentando ideias sobre a vida dos engenhos fundamentais em suas próprias experiências de infância embora seu livro nos mostre com a perspicácia muitos aspectos seu método não permite traçar a evolução ao longo do tempo pois sendo suficiente como análise histórica não obstante Casa Grande Senzala capturou uma imagem reveladora de ampla gama das atitudes e atividades no seio da esfera rural e doméstica dos senhores de engenho e embora essa imagem possa ser questionada contra sua validade para períodos anteriores ou outras classes sociais ela se tornou o modo como os brasileiros passaram a conceber seu passado rural não é preciso aqui reproduzir os temas centrais da obra o contato interracial e a fusão cultural na Casa Grande porém alguns aspectos da vida dos senhores de engenho não abordados em detalhes por Freire devem ser explicados para permitir a compreensão dos senhores de engenho como categoria social e do relacionamento entre esses indivíduos em primeiro lugar os senhores de engenho compunham uma classe de proprietários residentes assim com poucas exceções os donos de engenhos na Bahia viviam no Brasil em vez de na Europa isso porém não significa que eles permanentemente dirigiam em pessoas seus engenhos até a segunda metade do século XVII esses proprietários parecem ter passado boa parte do tempo em Salvador alguns dos mais abastados mantinham residências na cidade outros iam regularmente a Salvador a negócios para visitar amigos e tomar parte nas atividades cívicas essa participação da oligarquia rural na vida da cidade era possibilitada pela proximidade de muitos engenhos nas margens da Bahia a viagem de barco de Santo Amaro a Salvador levava apenas duas horas a presença de senhores de engenho como membros da câmara ou confrades da misericórdia indica a existência de laços estreitos entre a cidade e o recôncavo com a expansão da zona açucareira no século XVIII tais contatos tornaram-se mais difíceis e inoportuno tornando mais tempo mesmo hoje para uma viagem de Salvador ao Rio Fundo é preciso percorrer estradas difíceis à medida que as paróquias como o Rio Fundo e Santana de Catu voltaram-se para a atividade açucareira os senhores de engenho daquelas áreas tornavam-se menos ligados ao Salvador procuravam eximir de responsabilidades militares ou cívicas alegando que seus deveres no interior demandavam sua presença entretanto a ruralização dos senhores de engenho nem sempre significava que cada engenho contava com um proprietário residente na elite açucareira era comum possuir-se mais de uma propriedade de modo que alguns engenhos eram administrados por feitores ou agentes ademais as famílias da elite em geral possuíam os engenhos maiores e mais antigos nas paróquias litorâneas e portanto eram menos afetadas pela ruralização assim é interessante notar que as famílias proprietárias dos grandes engenhos e de numerosa escravaria ou seja as que mais se aproximam do ideal do domínio patriarcal eram as menos propensas a residir em tempo integral em seus engenhos e conduzir atentamente a vida cotidiana de seus dependentes familiares e escravos ainda assim como residiam na capitania os senhores de engenho baianos mantinham-se em contato com suas propriedades e com a sociedade nas imediações as suas famílias viviam relativamente próximos aos seus vizinhos isso naturalmente era a causa de muitas disputas mas também significava a presença de grande pressão sobre o comportamento desses indivíduos exercida por seus iguais os senhores de engenho não viviam no isolamento e havia certos limites de seu trato com outros a sua vida pessoal que precisavam respeitar a opinião pública a voz pública de fato desempenhava um papel importante na sociedade brasileira determinando os graus relativos de honra e desonra e a afirmação pública do status em rituais cívicos ou religiosos ajudam a criar um mapa social assim o isolamento não só difícil de se obter mas também indesejável os cargos municipais exercícios militares e cerimônias religiosas proporcionavam todos a oportunidade aos senhores de engenho para demonstrar seu status aferiram rarias porém também os expunham a censura pública qual era então o comportamento que se esperava de um senhor de engenho Antônio em seu famoso livro descreveu a indústria sucareira em vários capítulos que são essencialmente modelos de comportamento ideal de como os senhores de engenho deveriam agir em relação à família escravos independentes uma descrição mais sucinta da conduta ideal foi proporcionada pelo padre Luiz Veloso quando ao defender-se perante a lei apresentou uma declaração assinada por mais de 200 residentes das vilas de Santo Amaro e de São Francisco do Conde atestando seu caráter se termos o desconto devido a vocação religiosa desse administrador jesuíta do engenho Sergipe o seguinte testemunho mostra-nos o que se considera próprio para um senhor de engenho dois pontos ele mantém os escravos do dito engenho bem controlados e instruídos para que não incomodem ninguém providencia sobre as confissões e os últimos sacramentos dos vizinhos cuide da boa divisão dos lavradores que dão sua cana ao dito engenho e os ajuda a cortar e a transportar a cana e presta contas do açúcar com grande cuidado e bom proceder paga os empregados e trata com eles com pontualidade assim como faz com todos os outros que fornecem ao engenho essas questões de boa vizinhança nas palavras de Antônio que de modo semelhante exortava os senhores de engenho a serem afáveis e amistosas mas também deixa claro que o senhor de engenho era o elo principal na cadeia das relações sociais e econômicas da vida rural examinaremos pormenorizadamente essas relações nos capítulos seguintes devemos agora para concluir tratar dos próprios senhores de engenho se é que pouca correspondência remanescente dos senhores de engenho nos fornece um quadro adequado adequado nos problemas da safra do ano em curso e os preparativos para do ano seguinte ocupavam a vida dos proprietários do engenho em 1625 Antônio de Sadoria escreveu que não podia deixar seu engenho na ilha de Itaparica para visitar o pai porque seu irmão precisava de ajuda e porque como é engenho não pode só uma pessoa acudir a todos as correspondências dos pintos da França do engenho Aramaré 1821-1824 e de Filisberto Caldeira Brandt Pontes do engenho da ponta 1819-921 ressaltam os afazeres constantes da vida rural em um engenho suas cartas são povoadas de escravos vizinhos agentes feitores preços boas clima açúcar e família que compõem o dia a dia dos senhores de engenho ocasionalmente pontuados por casamentos batizados plunderais festas do calendário católico o catolicismo com efeito compunha a base espiritual moral e sociedade da vida no campo os conceitos universais da igreja católica expresso nos ensinamentos dos jesuítas e o código de conduta estabelecido pela arquidiocese da Bahia eram reconhecidos mas fundiam-se com um variado conjunto de práticas e crenças populares o culto dos santos era particularmente importante São Gonçalo para encontrar um marido Santa Bárbara para proteger das tempestades Santo Antônio para objetos perdidos cada qual com poderes determinados as pessoas temiam um mau olhado e a feitiçaria especialmente a praticada por escravos os costumes locais eram frequentemente permitidos mesmo quando as determinações da arquidiocese os proibiam em um batizado em Rio Fundo em 1788 apareceram dois padrinhos e nenhuma madrinha e o padre observou que aquilo era contra o concílio de Trento mas administrou o sacramento assim mesmo pois engenhos eram erguidos sob a invocação dos santos e muitos possuíam capelas em 1830 por exemplo havia 10 engenhos com a capela na paróquia de Nossa Senhora do Monte e mais 4 na vizinha São Gonçalo contudo a presença de igrejas não era necessariamente o indicador da influência da religião nenhuma das capelas acima mencionadas contava com uma cura residente os padres que viviam nas áreas açucareiras eram a mil de filhos mais novos dos senhores de engenho ou eles próprios lavradores de cana e senhores de engenho tão preocupados com a colheita de cana quanto com a salvação das almas os que não se enquadravam nessas classificações dependiam diretamente dos senhores de engenho para o seu sustento pois o clero secular na Bahia geralmente não contava com dotações os preceitos da igreja que iam de encontro a condução eficiente da propriedade açucareira eram mais das vezes desrespeitados os engenhos ocupavam correção os engenhos operavam aos domingos sacramentos eram negados aos escravos e o acesso destes à missa era às vezes proibido a esse respeito os clérigos locais vez por outra protestavam mais frequentemente aceitavam a situação havia concubinatos desvios sexuais e violações da doutrina da igreja já o bastante para manter ocupados os investigadores eclesiásticos e levar o cônsul francês Guinebaud a escrever que os aristocratas dessa província são tímidos sem talento e desprezíveis por sua profunda imoralidade contudo os senhores de engenho tiveram condições na verdade de observar os preceitos da igreja mais do que a maioria dos indivíduos daquela sociedade atentos aos negócios ciosos de sua honra e posição social sério em seus deveres sociais e religiosos especialmente quando esses coincidiam com seus interesses particulares os senhores de engenho como um grupo não eram muito inclinados às atividades intelectuais bons conversadores talvez um dom necessário considerando o dever da hospitalidade os membros da elite baiana no século 19 eram considerados grandes oradores na era colonial porém não eram dados ao manejo da pena havia motivos para isso a ausência de imprensas e universidades na colônia não incentivava a troca de ideias essa foi uma política bem sucedida forçando todos os que quisessem publicar algo a fazê-lo sobre a vigilância da coroa e da igreja na metrópole e obrigando os que almejavam o nível universitário a estudar nas faculdades de Coimbra em Portugal tal política reforçou constantemente os laços intelectuais e sociais entre a elite colonial e a metrópole além disso havia apenas a realidade da vida do senhor de engenho passada em sua maior parte no campo cheia de preocupações com o cotidiano da cultura açucareira nas palavras de Antônio ter filhos sempre consigo no engenho é criá-los tabarelos que nas conversações não saberão falar de outra coisa mais do que do cão do cavalo e do boi a alternativa de mandá-los a salvador expunha-os ao vício e à licenciosidade e por isso Antônio aconselhava que fossem enviados à casa de um parente ou amigo grave e honrado que os manteria atentos ao estudo e os controlaria de perto a educação dos filhos de senhores de engenho limitava-se ou mais das vezes aos rudimentos da leitura escrita e aritmética as primeiras lições eram dadas em casa onde o padre residente ou algum parente alfabetizava a criança a educação das meninas muitas vezes terminava aí a dos meninos continuava no colégio jesuíta de salvador com teologia latim e outras matérias do currículo barroco os que desejavam prosseguir em estudos mais avançados geralmente em preparação para carreiras da igreja ou na magistratura régia tinham de ir para a universidade de Coimbra não eram muitos os membros das classes dos senhores de engenho que trilhavam esse caminho a Bahia enviou 230 homens a Coimbra entre 1772 e 1822 mais do que qualquer outra companhia brasileira mas apenas cerca de 20 deles provinham de famílias ligadas à atividade açucareira ou se tornaram senhores de engenho embora entre os autores com obras publicadas pudessem ser encontrados homens como Rocha Pita ou Borges de Barros em geral a classe dos senhores de engenho não se ocupava de tal atividade as efêmeras academias de salvador surgidas do século 18 eram compostas quase exclusivamente de clérigos advogados e altos funcionários de régimos se os testamentos e inventários forem um bom indicador poderemos concluir que os senhores de engenho dedicavam bem pouco tempo aos livros o volume que usavam por vez ou por outra em preces ou leituras religiosas aparece nas listras e os proprietários cristãos novos do século 16 parece ter tido acesso algumas obras religiosas judaicas as bibliotecas porém eram raras havia exceções como o caso de João Lopes Fiusa proprietário do engenho de baixo em São Francisco do Conde que deixou uma coleção de mais de 50 volumes em latim espanhol e português ao morrer em 1741 esse comerciante senhor de engenho nascido em Portugal não teve uma educação nos moldes baianos apreciava autores clássicos como Virgílio e Cícero e possuía as obras morais e religiosas de costume mas seus principais interesses parecem ter sido história e literatura sua biblioteca incluía Lope da Veiga Cervantes Sá de Miranda e Francisco Manuel de Mello Lopes Fiusa foi uma exceção entre os da sua classe o desinteresse não significava a incapacidade no século XVIII o sistema educacional baiano mudou consideravelmente em especial após uma reforma realizada em 1759 instituiu-se a educação pública e em 1800 ministrava-se o curso primário em várias cidades menores na capitania em Salvador estabeleceram-se cátedras de latim grego filosofia e retórica e os professores régios mantidos com impostos sobre a venda de carne e aguardente encarregavam-se de estudos avançados quando o clima de agitação de fins do século XVIII impediu e impediu homens a empurrar a pena para advogar reformas políticas ou econômicas a classe dos senhores de engenho baiana foi bem representada por Manuel Ferreira da Câmara Felisberto Caldeira Brant Pontes e Manuel Jacinto de Sampaio e Melo família e propriedade durante a maior parte da era colonial portanto os senhores de engenho preocuparam-se não com abstrações filosóficas literatura ou leis civis ou divinas mas com os assuntos práticos ligados à posição social da família à propriedade e ao poder a pedra angular do modo de vida senhorial foi a família entendida em seu sentido mais abrangente ou seja casa e linhagem os fundamentos dessa atitude podem serem podem ser encontrados no pensamento dos doutores da igreja especialmente Santo Agostinho e no conhecido tratado filosófico clássico de Cícero de Offices nas palavras desse autor na família a grande amplitude da sociedade humana é condensada em uma unidade compacta e coesa os moralistas frequentemente usavam a metáfora da família em seus esforços para melhorar o relacionamento entre os pais e filhos maridos e mulheres senhores e escravos reis e súditos Cristo e sua igreja essa analogia fazia sentido naquela sociedade pois o ideal patriarcal era amplamente difundido e fortemente arraigado assim como o paternalismo família implicava autoridade e hierarquia com o pai a exigir o respeito e a obediência cega dos filhos esposas empregados escravos e dependentes em troca do que deveria garantir-lhes o sustento orientação e proteção simbolicamente filhos e escravos deviam pedir a benção ao senhor e este devia dá-la a exposição mais clara das responsabilidades do pai de família na Bahia foi fornecida pelo baiano Nuno Marques Pereira que em 1728 publicou o seu compêndio narrativo do peregrino da América o livro descreve uma viagem pelo interior da Bahia durante a qual o autor sentiu-se inclinado a fazer observações morais e filosóficas acerca do caráter da sociedade segundo Marques Pereira o pai de família há de ser um espelho limpo e sem mancha para que sua família se veja nele e emende seus defeitos as responsabilidades dos membros da casa eram mútuas pois enquanto os familiares deviam honrar os pais o pai devia cuidar da disciplina do bem-estar material e da vida espiritual da família como uma joia preciosa era preciso zelar pela família pois o mau passo um dos membros manchava a honra da casa Marques Pereira lastimou que muitos não viviam segundo esteal filhos ou escravos que cometiam crimes permaneciam na casa por serem muito estimados ou valiosos clérigos não cumpriam suas obrigações junto à família e a educação moral era com frequência pouco rígida os baianos pecavam especialmente por idolatrar os filhos e não lhes punirem as faltas a disciplina era um dever do chefe da família uma obrigação que ele tinha para com seus dependentes escravos era esse o tom exortativo usado por escritores e clérigos moralistas ao admoestrar os senhores de engenho sobre o comportamento apropriado aos pais entretanto podemos entrever melhor o caráter da vida na casa grande em um parágrafo de Antonil que trata não das relações domésticas mas do perigo de não zelar pelos livros contábeis Antonil aconselhava os senhores de engenho a não deixar papéis sobre a mesa ou a cômoda da mulher parênteses para que depois não seja necessário mandar dizer muitas missas ao Santo Antônio para achar algum papel importante que desapareceu quando houver mistério exibí-lo porque lhe acontecerá que a criada ou a serva tire duas ou três folhas da caixa da senhora para embrulhar com elas o que mais lhe agradar e o filho mais pequeno tirará também algumas da mesa para pintar caretas ou fazer barquinhos de papel em que navegarão moscas e grilos ou finalmente o vento fará que voem fora da casa sem penas como da mulher esposa e criadas filhos a brincar intimidade com o santo particular popular tudo isso mostra que a vida familiar do senhor de engenho era mais do que disciplina obediência e honra qualquer que fosse o caráter do relacionamento doméstico nas famílias do senhor de engenho estes preocupavam-se muito com a formação e perpetuação dessas famílias durante toda a era colonial o êxito no processo garantia continuidade e o insucesso significava obscuridade o casamento era o ato principal no processo os regulamentos permanentes da igreja expressos das constituições da arquidiocese da Bahia 1707 não diferiam fundamentalmente das práticas católicas globais os homens deveriam ter pelo menos 14 anos de idade e as mulheres 12 a união deveria ser definida e dedicada a lealdade e a fidelidade recíproca e a reprodução havia vários impedimentos relativos ao parentesco consanguíneo e a outras relações que impediam certos casamentos porém como vimos a seleção dos cônjuges e dos padrões de escolha baseavam-se em uma grande variedade de decisões econômicas e sociais casamento de irmãos de uma família com irmãs de outra era uma estratégia relativamente comum e visava limitar a dispersão da propriedade o casamento entre primos era mais regra que exceção e a igreja com frequência concedia dispensas para as uniões desse tipo casamentos indesejáveis eram evitados mandando as filhas para o convento mas contrapunham-se a isso a fuga e a posterior reconciliação não existe um estudo demográfico satisfatório sobre as famílias de senhores de engenho na Bahia sendo portanto difícil determinar o seu tamanho e composição observadores do século 19 comentaram acerca da grande diferença de idade entre marido e mulher mas em 8 desses casais em Santo Amaro em 1788 a diferença média era de apenas 12 anos as famílias da elite mencionadas na genealogia do Jabotão possuíam em média 6 filhos que sobreviveram além da primeira infância mas não temos ideia sobre o padrão predominante entre senhores de engenhos menores e labradores as mulheres eram sem dúvida os elementos mais importantes na estratégia familiar a escolha da esposa certa podia dar início ao sucesso providências convenientes quanto as filhas podiam assegurar a continuidade as esposas dos senhores de engenho compartilhavam o status e o prestígio dos maridos mas também eram restritas por seu papel na sociedade paternalista do Brasil colonial elas consideravam se como a luta entre as estrelas menores em seu relacionamento com as demais mulheres que habitavam o mundo dos engenhos frequentemente possuíam bens materiais inacessíveis as outras exerciam um controle sobre a vida doméstica dentro da casa grande a honra da família era vinculada à honra das mulheres as filhas deviam manter-se castas e a esposa isenta de qualquer boato ou situação comprometedora os viajantes na Bahia comentaram sobre a reclusão das mulheres e o ciúme dos maridos portugueses a lei permitia ao marido matar a mulher se essa outra aísse e os que não desejassem adotar medidas tão extremas podiam encontrar outras formas de controle Luísa Francisca do Nascimento foi forçada pelo marido a entrar para o convento da Lapa devido ao seu comportamento e quando em 1800 apelou para ser libertada o governador não mostrou compaixão pelo seu caso a manutenção da honra da família também dependia da perpetuação da liagem e da propriedade as filhas dos senhores de engenho casavam-se com homens escolhidos pelo chefe de família ou eram mandadas para o convento no século 16 isso significava mandar as filhas para Portugal após 1677 porém quando um convento de Clarissas foi fundado na Bahia passou a ver as instituições locais para assumir essa função os conventos permitiam a classe dos senhores de engenho isolar as filhas e evitar alianças indesejáveis adicionalmente com um pagamento do dote exigido para o ingresso a família podia satisfazer os direitos da família a herança do par a herança de parte da propriedade sem precisar dividir suas terras a pressão e a coerção paterna aliavam seus motivos religiosos para levar as moças da elite baiana a entrar para o convento separando-as assim do mundo exterior e das estratégias dos engenhos para as que se casavam o tempo acabava por tornar-se aliado embora às vezes indesejável os maridos mais velhos morriam antes das esposas e apesar de as atitudes em contrário em contrário frequentemente mulheres tornavam-se proprietárias de engenhos e fazendas de cana isso era especialmente comum nas famílias tradicionais da elite infensas a contrair alianças com os que não constituíssem cônjuges ideais ou a privar de propriedades os filhos do primeiro casamento em favor do segundo marido e da possível prole da nova união em fins do século XVIII e início do XIX alguns dos mais ricos proprietários de escravos do recôncavo eram mulheres especialmente nas áreas mais antigas como Santo Amaro e São Francisco do Conde onde em 1817 10% das fazendas de cana e mais 15% dos engenhos pertenciam a mulheres a posse da propriedade a posse de propriedades açucareiras por mulheres ia de encontro às atitudes predominantes e criavam uma situação que parecia sempre incremente instável e precária Luiz Pereira que na década de 1790 lutou para conservar a posse de seu engenho reclamou que em sua ausência homens poderosos haviam se aproveitado da administração e da propriedade por sua esposa por serem as mulheres por natureza tímidas e ináveis para tratarem de semelhantes negócios e rodeados de termos filhos a falta de proteção em meios para rebater e impedir as poderosas incursões daqueles malvados essa era uma expressão clara de uma opinião geral que as mulheres podiam manipular segundo seus próprios objetivos em 1748 dona Teresa Borges de Abreu viúva que vivia em seu engenho com uma filha solicitou que seu filho fosse dispensado do serviço militar para dirigir o engenho porque ela sendo mulher não era capaz de fazê-lo embora o ideal patriarcal excluísse as mulheres de um papel ativo na administração das propriedades e da estratégia familiar a realidade parece ter sido mais complexa enquanto as mulheres eram o principal elemento na formação da família a propriedade era a base da sobrevivência da linhagem propriedade e família estavam intimamente vinculadas na concepção dos senhores de engenho sua preocupação com a honra linhagem e a continuidade da família ligava-se à aquisição e manutenção da riqueza especialmente de propriedade fundiária consideravam esses bens não um fim em si mesmos mas um meio de assegurar a continuidade da família João Pedro Filsa Barreto dono de sobrenome ilustre de dois engenhos afirmou em 1798 que se julgava obrigado a cuidar nos seus bens ou na sua conservação e aumento para os deixar aos seus filhos e esse era um sentimento amplamente compartilhado na sociedade agrária brasileira as concepções medievais de terra e a propriedade ainda vigoravam com o casamento a aquisição da propriedade fundiária fazia-se acompanhar de um complexo cortejo de atos simbólicos ilegais requeria-se o registro em tabelionato para todas as transferências e mesmo a cessão de propriedade como a euforria de um escravo ou o legado a instituições religiosas era devidamente registrada para impedir futuras demandas por parte dos herdeiros seguiam-se precedentes romanos e medievais nas cerimônias de aquisição de propriedade quando terraiziam a pregão público o leiloeiro devia pedir três vezes que se fizessem novos lances e a seguir passar as mãos do arrematador um ramo verde dizendo-lhe bom proveito ao tomar posse de um engenho ou outra propriedade o novo dono tinha de percorrer simbolicamente seus limites acompanhado de um tabelião além de fechar e abrir as portas das edificações tudo isso na presença de três testemunhas esses atos simbolizavam a posse e ressaltavam o caráter social e público da propriedade em principal a principal preocupação dos senhores de engenho quanto a propriedade era sua manutenção considerando-se partibilidade da herança a legislação portuguesa não privilegiava o primogênito exceto em casos extraordinários ao contrário todos os filhos reconhecidos tinham direito a partes iguais na divisão da propriedade no casamento por dote e arras marido e mulher mantinham separadamente a propriedade com que entraram para a união ao morrer um dos cônjuges e outro retinha sua propriedade enquanto a outra parte era dividida o casamento nesses moldes foi relativamente raro no Brasil muito mais comum foi o que estabelecia a comunhão de bens neste caso o cônjuge sobrevivente ficava com metade da propriedade o restante era dividido segundo uma fórmula fixa dois terços repartidos em partes iguais entre os herdeiros forçados geralmente os filhos e em sua ausência progressivamente entre os ascendentes em linha direta os parentes colaterais o cônjuge sobrevivente ou finalmente o estado a terça restante seria legada em testemunho segundo a vontade do testador era dessa parcela que saiam os donativos beneficentes as alforrias de escravos e o favorecimento de um filho ou afilhado tal sistema não permitia grande flexibilidade a repartição da herança e a necessidade de dividir igualmente a propriedade entre os herdeiros sempre ameaçava a integridade da mesma para evitar a divisão da propriedade fundiária da família especialmente a fragmentação da escravaria gado equipamentos e terras que compunham o engenho os proprietários procuravam vincular parte de seus bens desde o século XIII existiam várias formas de vínculos na legislação portuguesa mas a primeira legislação consistente sobre elas data de 1514 com as ordenações manuelinas no Brasil os dois vínculos mais comuns eram o morgado para fins seculares e a capela com objetivos eclesiásticos tais vínculos em Portugal eram geralmente atribuídos da nobreza e como em outros aspectos a coroa normalmente se mostrava relutante em estender as insígnias e privilégios da nobreza no Brasil a instituição de um morgado requeria a permissão regia embora as solicitações fossem frequentes não há indício de que tais concessões eram numerosas os morgados eram comumente ligados ao filho mais velho e os outros irmãos geralmente opunham-se a eles uma lei promulgada em 1770 restringiu drasticamente a criação de morgados mas no Brasil de 1820 a 1825 houve um notável aumento nas petições para sua concessão após ter sido criticado por algum tempo em Portugal e Brasil por razões morais e econômicas o morgado foi abolido no Brasil em 1835 não sabemos não sabemos ele possuía ele possuía ele possuía pouca experiência direta sobre esta última capitania sobre esta última capitania o que pode indicar que foi levado erroneamente a acreditar nisso devido à escassez relativa de morgados em Pernambuco em geral esses vínculos parecem ter sido pouco frequentes na Bahia e instituídos principalmente pelas famílias mais abastadas ou tradicionais contudo isso não era tão prejudicial quanto poderia ter sido para os senhores de engenho as políticas rédeas que os protegiam da execução hipotecária e do embargo de partes de um engenho para pagamento de dívidas funcionavam na prática como um vínculo protegendo a unidade da propriedade fundiária isso não impedia a divisão de um engenho por herança mas evitava a fragmentação da propriedade durante a vida de seu dono um outro tipo de vínculo talvez mais comum embora também isso seja apenas hipótese era a capela instituída sobre uma propriedade para fins eclesiásticos geralmente destinada a celebração de missas ou constituição de capelas a renda de determinada gleba era deixada a cargo de um administrador frequentemente o principal herdeiro como as capelas eram construídas ou mais das vezes no próprio engenho tais vínculos não implicavam ônus financeiro adicional e protegiam a propriedade vinculada pois ela não podia ser dividida um exemplo da forma e propósito desses vínculos são os criados em 1722 pelo desembargador Dionísio de Azevedo Arevalos primeiramente ele e sua esposa instituíram um patrimônio sobre um canavial em passé estabelecendo um fundo que fornecera uma renda de 25 mil reais anuais ao clérigo João Barbosa de Góes a seguir o desembargador instituiu em nome de sua sogra uma capela no valor de 100 mil reais sobre o engenho jacarancanga de propriedade desta última que geraria 6.250 anuais para a construção e manutenção de uma capela naquele engenho tais vínculos tornavam complicadas a venda ou a hipoteca das propriedades e quando se tratava de pequenas quantias também exasperantes em 1769 foi autorizada a extinção das capelas inferiores a 200 mil reais e em 1796 sua eliminação foi decretada por lei F.W. O. Morton salientou que na prática as restrições das capelas eram frequentemente ignoradas quando assim o desejavam os herdeiros da propriedade porém durante boa parte do período colonial a capela e o morgado constituíram-se em soluções efêmeras para o problema de manter intacta a unidade das propriedades açucareiras as vinculações e as restrições à dissolução da propriedade fundiária embora almejada pelas famílias que procuravam manter sua posição riqueza permaneceram como exceções a maioria dos bens imóveis era considerada bem livre ou seja sem restrições à sua transferência e portanto sujeita às leis que regiam a divisão de herança esse sistema muitas vezes resultava em posse conjunta de um engenho ou fazenda de cana por irmãos mas acarretava conflitos para evitar disputas um dos herdeiros podia comprar a parte dos demais ou podia se vender a propriedade e repartir o dinheiro apurado entre os herdeiros esse procedimento facilitava relativamente o ingresso de novos participantes da atividade açucareira e incentivava a transmissão das propriedades mas em contrapartida dificultava a acumulação de capital era raro o filho que podia começar os negócios na mesma situação em que o pai os deixara a família era pois o contexto em que se apresentava a propriedade os conflitos relativos a posses de bens que surgiam entre parentes embora frequentes eram prejudiciais à sociedade rural e ocasionavam os sentimentos mais intensos em tais disputas os ideais de sociedade e família eram postos em conflito direto com a base material da vida um caso revelador de atitudes e práticas nessa sociedade pode ser citado aqui para concluir o assunto ilustrando esse ponto e o caráter das interações presentes na zona açucareira em 1800 Manuel de Ofreire e sua irmã Joana Ana Joaquina Freire entraram com uma ação legal contra sua própria mãe que por ocasião da morte do marido fora nomeada tutora e administradora do engenho Boca do Rio na paróquia de Paripe alegaram que devido a senilidade de seu pai a mãe assumir a administração do engenho das fazendas de Cana Vizinhas antes da morte do marido e de lapidar aos bens devido a suas ligações ítimas com Luiz Pereira Lopes um lavrador de cana das imediações afirmaram que esse relacionamento ilícito permitira a Pereira Lopes alçar-se da pobreza e a abastança e que em detrimento do engenho sua cana fora moída com prioridade escravos emprestados para trabalhar em sua fazenda e outros favores concedidos o juiz designado para o caso Francisco Sabino Álvares Costa Pinto encarregou-se da questão com relutância percebendo que esses assuntos são tão domésticos particulares e inverossímeis que quase não admitem prova ademais a decência pública é o recato de uma família que sempre gozou nessa cidade de uma airosa consideração e interessam-se em não tornar lembrança deles nem da leveza e desposo com que os suplicantes se animarão a referi-los contra sua própria mãe mais de 20 testemunhas prestaram depoimento suas declarações tenderam a refutar as acusações mas também foram reveladoras de atitudes e práticas comuns àquela sociedade afirmaram que o falecido mantivera a lucidez até a morte e que sua esposa na verdade administrava a propriedade não só no final mas em todo o tempo do consórcio de seu marido embora alguns concordassem que a propriedade estava em decadência porque a administração de uma mulher ainda que ativa e eficaz por via de regra não é das melhores vantagens demonstrando assim o esperado preconceito contra as mulheres outros achavam que o problema era a pobreza do solo a escassez de escravos e outros fatores do gênero quanto às acusações de que Pereira Lopes usara escravos do engenho em seus próprios caniviais três testemunhas asseveraram que a utilização mútua do escravo entre engenhos e fazendas de cana era prática comum os filhos reclamariam que a mãe vendera partes da propriedade e permitira ao amante apoderar-se de bens valiosos mas o juiz não encontrou provas dessa acusação e salientou que o falecido vendera parte da propriedade em 1796 797 para pagar dívidas o juiz ficou chocado com o caso e constatou que o único fruto de sua investigação fora descobrir onde chega a paixão desejo e desvario não se surpreendeu porém com uma disputa interfamiliar por uma propriedade coisa bastante corriqueira eram a natureza das acusações e o fato de a disputa ser entre gerações no caso mãe e filhos que tornaram essa ação em particular tão potencialmente perturbadora da ordem social as acusações contrapuseram diretamente a autoridade familiar e os direitos de propriedade dois conceitos que os senhores de engenho esforçavam-se por arbonizar por fim o fato de um vizinho subalterno um lavrador de cana ser envolvido na ação obriga-nos a reconhecer que os senhores de engenho viviam em permanente contato com os outros grupos sociais no contexto dos engenhos dos engenhos o caráter e a composição desses grupos e seu relacionamento com os senhores de engenho criaram a natureza das relações sociais e é dessas outras categorias da sociedade que trataremos a seguir 239 de engenho de engenho Obrigado.